Atenção, fomos autorizadas. Nós, madrinhas, temos uma missão de gravar esse vlog do dia da noiva pra Fê. Gente, a Fê já tá ali, ó. Ela não quer. E ela tá certíssima. Hoje é dia off da noiva. Isso. E assim, ó, não sabemos como vai ser esse vlog, mas ele vai sair. Vai sair. Cada hora vai estar uma gravando. Cada hora vai estar alguém no comando. É isso. Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo, gente. Bora, então, pra esse dia da noiva. E já a gente pega depoimento, tá? Tá gravando o vlog? Sim. Eu não tô feia, espera. Não! Olha isso. Gente, que coisa linda. Esse jornal é pra gente fazer uma transição. É pra uma transição, acredita? Não, as fotos. Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Gente, vai ficar tudo. Tô mostrando em primeira mão pra vocês aqui no vlog, hein? Fernanda, você fica do meu lado. Our story. São 11 anos de história até aqui. E que vem muitos anos pela frente. Os nove nisso. Não sei se eu só começando. Ela disse... Ela disse... Ela disse... Ela disse... Ela disse... Ela disse... O que você vai fazer hoje? Um penteado? Vou fazer um penteado. Que eu ainda não decidi. Não decidi? Para as referências, mas todos eles é preso. Só que não sei se vai ser rabo ou se vai ser posto. Ah, gosto. Você já mostrou o seu? Não, vou mostrar. Ai, tá muito linda daqui. Ai, eu gosto. Eu não vou mostrar. Ai, linda. Amei, amei. A dancinha. Obrigada, obrigada. Olha o vlog. Olha lá, a noivinha tá mostrando pra gente. Que vai no cabelo. Faz barulhinho. Faz barulhinho. Ó, madrinha se arrumando. Madrinha semi-pronta. Essa madrinha está aqui. E ficando pronta. Gente, a Paola aqui tá fazendo todos os cabelos. É isso? Fazendo os cabelinhos aqui. Agora o da Gams. Uau! A cintura da cor dela é pronta. Eu já estou. Nossa, que lindo! O cachinho tá perfeito. Tá muito perfeito. Tá lindo. E nessa cor, gente. Então fica lindo, né? Mostra as suas unhas. Pra que eu me dar, quero bem ver o vestido. Nossa, tá muito matching com a cor do seu vestido, não tá? Muito! Eu amei. Eu estou animada. Vê no vlog no YouTube. Vê turma sim. A madrinha fica com o cabelo pronto. Quase. E tá lindo. Os fotógrafos chegaram. O fotógrafo filmei. Ela fica só as coisas pra criar uns conteúdos. A mãe já tá chorando, é isso? Obrigada. Ela não tá pronta e a mãe já tá chorando. Dona Leila, conta aqui pro vlog. Qual é a emoção de hoje? Não vou nem falar. Não vai falar? A gente vai dar um microfone. Como assim não vai falar no vlog? Quem vai maquiar a mãe da noiva? Eu acho que eu vou sem maquiagem, né? Eu vou sem nada. E aí, amiga? Oi. Tá fazendo seu vlog? Tô. Arrasou. As madrinhas não têm a... Tem que ser a gente hoje, né? A sobrepulou, vai gravar. Não, você. Arrasou? Arrasou. E como tá? Tudo bem. Com as insações? Tá tranquila? Tá? A hora que a Sandy chegar, você vai manter os batimentos cardíacos? A hora que a Sandy chegar, você vai manter os batimentos cardíacos? A hora que a Sandy chegar, eu surto. E aí, Leila? Eu não vou botar na boca. Ah, não gerar? Você não ABC, não. Eu não vou botar na boca. Acho que na hora que eu vou entrar com descrito, você conta pra Mari. Como você imagina? Mari, eu imagino que é assim. Tipo Cinderela, igual a Fernanda. Uma coisa bem marcadinha aqui. Aí na cintura vai descer uma saia. Mais armadinha. Com bastante brilhozinho, assim. Bem Fernanda. E eu acho que vai ter um lacinho atrás. Tá, e você acha que vai ter brilho? Brilho, mas assim, um brilho discreto, elegante. Tá. Você acha que vai ter renda ou não vai ter renda? Não, acho que não. Você acha que vai ter pérola ou não vai ter pérola? Não, não acho. Você acha que vai ter brilho, tipo… Tipo um brilhozinho na saia. Tipo um brilhozinho na saia, assim. Não, mais discreto. Tipo aquelas… Tipo pontinho de luz, sabe? Acho que vai ser assim mesmo. Entendi. Bem princesa. Entendi. Eu sempre falei pra Fernanda, eu acho que vai ter uma bandinha assim, caídinha. Não manda com preto, é uma bandinha caída. Mas que vem desde o ombro, não? Não, só vem caída mesmo. Tá. Eu dei a minha opinião. E aí, em cima é mais justinho. Talvez o decote coração. Tá. Tá. E aí, aqui a saia também acho que vai ser um pouco mais fofinha. Mas não muito cheia, nem nada. E aí vai ter um pouco de renda. Tá, mas você acha que vai ser mais fofinha? Mas como você acha que vai ser? Não é bolo. Tá. Entendeu? Eu acho que tem um túle, assim. Um volume, mas não um bolo. Tá. E tem renda. Você acha que tem renda? Tem renda bem delicada. Talvez um pouquinho de brilho, mas bem sutil, assim. Coisa de bater a luz do sol e aí você vê que tem brilho. Eu acho que é isso. E agora? Você acha que tem renda ou você acha que não tem renda? Eu acho que não tem renda. Você acha que tem mais brilho ou acha que não tem quase nada de brilho? Ok. O que você acha que é o vestido da sua irmã? Você não viu o vestido? Sua mãe não mostrou vídeo, falta nada. Não. Tá, como você acha que é? Eu acho que ele vai ser tipo de túle de poá, sabe? Túle de poá. De bolinha, bem pequenininha. Inteiro? Ou só saia? Acho que é a saia. Tá. Eu acho que aqui vai ser tomara que caia. Ok. Bem justinho, assim. Mas aqui dá uma princesa. Ahn. Mas é rapidinho. E não sei se tem, tipo, um decote aqui. Não, acho que sem decote. Você acha que é tomara que caia, sem decote? Reto, tá. E a parte de cima é como? Tipo, só tomara que caia retinho, assim. Mas tipo branco, assim, sem nada. Acho que vai ter renda. Tá. E eu acho que o véu vai ser tipo, igual o túle da costa. Tá bom. E vai ter um laço nas costas. Olha, duas pessoas já falaram laço nas costas, hein. Eu acho que não vai ter renda. Acho que vai ser mais liso, tipo, um acetinado. Bem acinturado. E uma saia que não seja tão aberta. Só que com certo volume. Tá. Aqui eu chutaria tomara que caia também. Mas como que é a textura do vestido? Liso? É tipo um cetim, sabe? Aquele vestido. Inteiro lisão. É, eu acho que vai ser mais lisão romântica. Tomara que caia. Os zibelinhos de cedo. Aí eu fico tendo de laço também. Você também acha que vai ter um laço? O laço tá ganhando? Em algum lugar, eu acho que vai ter um laço pra decepcionar todo mundo. Será? O que você acha que é o vestido? Eu acho que ele vai ser bem volumoso. Eu acho que vai ter uma... É que assim, a imagem que eu tenho na minha cabeça é uma imagem muito específica. De um vestido que a Taylor usou na The Eras Tour. Ela usou no jogo que a gente tava em Tampa. Que tem uns detalhes meio que, tipo, umas... Não é pétala, mas é uns negócios. Que cor é o vestido que a Taylor usou? É um champanhe. Eu acho que vai ser uma coisa assim com detalhes. Tomara que caia com manga, manga longa, manga curta. Eu acho que vai ser com manga de tulezinho leve. Tá. E é isso. Não consigo pensar. Você acha que é o vestido da Fê? Eu acho que é bem princesa. Eu acho que isso tá claro, meio óbvio. Se não for princesa, eu vou ficar um pouco decepcionada. Mas enfim, eu acho que ele também é um pouco estruturado. Porque eu ouvi dizer que se ela tiver que ir no banheiro, vão ter que ter três pessoas junto. Então, eu já imagino uma coisa que ela vai precisar de ajuda e tal. Então, eu imagino ele um pouco mais estruturado. E sem muitos detalhes. Sem muita renda. Tipo assim, um pouco mais... Clean. Exato. Eu imagino a Fê de tomar a Kikaia. Mas eu não sei se ela escolheria tomar a Kikaia. Eu imagino uma manguinha, talvez, ou uma alcinha, ou uma manguinha um pouco mais princesa. É isso. Então tá. Você falou que tem brilho, tem renda? Não, uma esclinha, assim. Então, eu acho que não renda e brilho... Eu acho que não. Apesar de que a Fê é uma um brilho, né? Então, não sei. Tudo pode acontecer. Gente, eu não contei aqui no vlog, né? Mas eu voltei pro hotel pra me maquiar aqui. Tô com o meu levinho. Não sei se é pra gravar pobs diferentes, mas eu tô gravando o meu pob. Agora eu tô correndo pro salão pra encontrar as meninas. E aí, a gente vai juntas pra lá. E vão me trocar lá. Meu vestido já tá no salão. Gente, eu quero ver a Fê pronta. Eu acho que ela já tá maquiada. Oh my God. Você acha que é o vestido da Fê? Tá, eu acho. Acho que todo mundo já tá pronto isso, né? Bem princesa. Com volume, assim. Uma coisa bem cinderela. É... Eu acho que é tipo aqui a cintura bem marcada. E um corset bem bonito. Tomara que caia, você acha? Tomara que caia. Mas eu não acho que tem renda. Tá, renda, brilho, pérola... Ui, pérola. Eu gosto de pérola. Olha a pérola no meu, seu amigo. Eu quero pérola. Amei, é isso. Já imaginei aqui. Gente, olha. Estamos todas as madrinhas aqui, bem plenas. Olha os cabelos. Que lindos. E a Fê tá aqui. Agora a Fê tá fazendo uns bastidores, ó. Tem uma equipe aqui com a banda da Fê. Olha que princesa. Respirem. Respirem. Ai, tá tão linda, gente. Mulher pra luz sempre é muito bom, tá? Isso, né, Zé? Olha que chique. Ai, ela tá linda, Fê. Olha essas madrinhas que chegaram. Ui, é o vlog da Fê. Ai, que lindas, que lindas. Deixa eu ver. Uau, muito. Aqui, gente. Fala um oi pro vlog da Fê. Mostra o seu jornal. Tudo isso aqui pra um e uns de dois segundos. É assim que funciona a vida do criador de conteúdo. Tem um menu. As madrinhas no final estão sempre. E é o menu mesmo? Ai, ai, ai. Não é muito bom. É o mesmo, na América. Não é muito bom. Todo mundo vai estar com um jornalzinho. Vai estar no rosto, assim? Mas vai se olhando sério, né? Vai se olhando sério. Olhando meio tipo... Vai, vou avisar, hein? Pode ser um pouquinho depois, tá? A hora que eu começo a andar... Ah, tá bom. Desce. Nossa! Ok. Vou fazer a mesma coisa. Nossa! Que isso! É para pensar. Não é para o lá para cá. Não é para o lá para cá. Ai, eu tô conseguindo ver. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 8 6, 8 7, 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 14 14 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 Eu vou fechar. Deu certo. Onde eu coloquei a suporte? Quer colocar uma rede? Você imagina eu sair daqui agora, na hora que eu chegar lá? Ferrou. Como que eu vou sair daqui agora? Olha o carro da noizinha, Lígia. Olha! Escolta, mexeu com ela, vai levar tiro. Logo, estamos prontas. Estamos a caminho. Prontas e a caminho. E eu e a Gabi, igualzinha, ó. Lá no vestido. Gente, estamos aqui de caramba com a Ma e o seu namo. Lohan. E a gente tá indo pra lá. A gente viu a feia entrando. Acho que vai estar no vlog, né? Vai estar. Entrando no carro, meu deus. Que caótico. Aquele vestido daquele tamanho. Muitas camadas e camadas de tecido. Mas deu certo. Vocês viram que ela caixou, ela saiu do carro. Calma, calma. Já deu spoiler. Que a Bela tá dando spoiler. Eu já tô tento. É que esse vlog tá no futuro, né? É. E eu tô acreditando que ela vai sair do carro. Então... Então é isso, vlog. De carros trabalhando, que é o tapete branco. Eu pedi pra vocês andarem normalmente ou no tapete branco para... Quer dizer, vocês vão ter que subir, né? Que tem um degrau. Então, sobe na passarela e aí vai bem devagar. Até a passarela... Olha os padrinhos agora. Tá filmando, mas não é a imagem que vai pro vídeo. O que vai pro vídeo é, de fato, na passarela branca, tá? Chegando lá, meninos para a direita, meninas para a esquerda. E aí, na hora que vocês chegarem, eu puxo pra vocês sem todos sentarem. Vocês vão sentar bonitinhos. E aí, só quando a Fê for entrar, que aí todo mundo levanta. Caso o pessoal levante também para o noivo, vocês também acompanhem. Vocês levantam também. Ah, então fica de olho o que tá acontecendo. A galera foi, vocês vão atrás. Mas na Fernanda, se a galera não levantar, vocês levando, tá puxado. A galera tem que levantar, tá? Na hora que você se sentindo, vocês irão até os noivos. Então, os noivos não vão vir até vocês. Vocês vão sair de onde vocês estão e vocês vão até os noivos. Ó, ela tá no noivo e eu tô na noiva. Então, uma de vocês vão ter que combinar. Tem que fazer isso aqui, ó. Passar por trás, cumprimentou. Terminou de cumprimentar, vocês duas só vão virar e vão sair. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim! Não vamos fazer feio. É pro vlog da Fê, gente. Bom, primeiro é o Gustavo Lima e o Bruno. Quem convidou o Gustavo Lima, galera? A gente não sabia dessa atração. Real! Falta! E aí Beleza . A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas!